Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos orar para que o Senhor cuide de todas as suas emoções e sentimentos guardados no peito. Se os seus sonhos foram todos frustrados ou ficaram pelo caminho das suas dificuldades e tribulações, o Senhor vai restaurar todos eles. Se alguém muito próximo a você te rejeitou e feriu seus sentimentos, Deus vai curar todas as suas feridas. Se você já foi tão humilhado que não consegue mais se sentir merecedor de todas as coisas boas que o Senhor fez na sua vida, Deus vai mudar essa situação e vai reconstruir a sua história. Acalma suas emoções e vem comigo, que hoje você vai sentir o abraço do Espírito de Deus na sua vida. Então, já deixe o seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas. Coloque nos comentários desse vídeo os seus pedidos de oração e vamos profetizar a nossa frase da vitória para Deus realizar todas as suas bênçãos. Senhor, me abraça com o Teu Espírito Santo e me abençoa em nome de Jesus. Profetize com toda a sua fé e entregue para Deus. Senhor, me abraça com o Teu Espírito Santo e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021 e vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu estou aqui e quero Te dizer que estou cansada de ser tão humilhada e ter os meus sentimentos feridos pelas pessoas que mais amam. Estou perdida, Pai querido, e peço a Tua ajuda. Tira-me dessa aflição, Senhor, e me livre dessa angústia sem fim. O meu coração grita há tanto tempo e ninguém escuta. Somente a Tua misericórdia é que me sustenta. Pai querido, eu não quero mais sofrer. Vem agora, Senhor, e me tira desta aflição. Traga-me o Teu perdão, alivia minha amargura e me livra de toda essa culpa. Coloca as Tuas mãos sobre mim, meu Pai, e me leva para caminhar ao Seu lado. Mostra, Senhor, que está presente na minha vida. Ensina-me as Tuas leis, meu Pai, e me faz andar pelos Teus caminhos. Tira, Senhor, esse fardo pesado das minhas costas. Limpa o meu coração de toda a tristeza e me faz sorrir novamente. Traga-me o Teu refrigério e a Tua paz e alivia o cansaço da minha jornada. Afasta da minha mente todos os pensamentos negativos que não pertencem a Ti. Aquece as minhas noites frias, Pai querido, e enxuga minhas lágrimas. Quero sentir o abraço do Teu Espírito Santo, Senhor. Abraça-me agora, meu Deus, e me livra das forças malignas. Abraça-me, Pai querido, e tira todo o mal da minha vida. Eu quero agora receber o poder do Teu Espírito Santo em minha vida. Eu preciso, Senhor, receber o abraço do Teu Espírito Santo para confortar meu coração. Porque eu sou Tua filha, Pai querido, e o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 51, versículos 10, 11 e 12. E diz assim, Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da Tua presença nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de Ti um coração puro para Te amar e Te adorar de todas as formas. Não se afaste de nós, Pai querido, e permaneça com o Teu Espírito habitando em nossas vidas. Salva-nos, Senhor, de todas as investidas do maligno. Tira todo impedimento que possa estar atrapalhando a nossa prosperidade. Cuida do nosso coração, Pai querido, e limpa todos os sentimentos que destroem a nossa comunhão contigo. Leve embora toda humilhação e vergonha que passamos e nos ajude a fortalecer a nossa dignidade. Afasta todo medo e tira toda depressão e angústia. Oh, Pai querido, cuida dessas pessoas, meu Pai, e apaga todos os sentimentos ruins que machucam e te aprisionam ao passado. Purifica suas emoções, meu Deus. Traga a Tua luz e afasta todas as trevas do Seu caminho. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo e abraça essas pessoas que estão sofrendo com todo tipo de enfermidades, doenças físicas, meu Deus, problemas emocionais e espirituais. Trabalha no Seu interior, Pai querido, e traga o conforto nas horas difíceis. Expulsa todo o mal e renova suas forças. Abra todas as portas para a sua vitória e preenche de bênçãos a sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Hortíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Oloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, entra agora com a tua providência e realiza todas as bênçãos desta pessoa que ora comigo. Abastece a sua casa, Senhor, e traga a tua fatura para o seu lar. Transborda os seus celeiros com a tua provisão. Vem, Espírito Santo de Deus, e traga a tua vitória. Vem, Espírito Santo, e abençoa a minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, e traga a tua luz. Ó, Espírito Santo de poder, vem agora e fortalece a minha vida. Eu te agradeço, meu Pai, porque o teu Espírito Santo agora habita em mim e me concede a minha desejada vitória. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.